Um ano de namoro, que casalzinho perfeito Acordo e mando bom dia, você só sorri com um beijo O caminho até meu coração, só tem uma condução É você meu avião, a princesa mais linda Da ponta do pé o cabelo, corpinho todo desenhado Eu já percorri com mil beijos Te agarro na mão e a gente começa a viagem Te levo pro espaço antes que comece a contagem Fecha a porta do quarto, esquece Coloca aí no modo avião O destino da viagem, cê já sabe coração Não precisa de cinto nem roupa O que cê vestir eu vou fazer questão de tirar com a boca Fecha a porta do quarto, esquece Coloca aí no modo avião O destino da viagem, cê já sabe coração Não precisa de cinto nem roupa O que cê vestir eu vou fazer questão de tirar com a boca A princesa mais linda Da ponta do pé o cabelo, corpinho todo desenhado Eu já percorri com mil beijos Te agarro na mão e a gente começa a viagem Te levo pro espaço antes que comece a contagem Fecha a porta do quarto, esquece Coloca aí no modo avião O destino da viagem, cê já sabe coração Não precisa de cinto nem roupa O que cê vestir eu vou fazer questão de tirar com a boca Fecha a porta do quarto, esquece Coloca aí no modo avião O destino da viagem, cê já sabe coração Não precisa de cinto nem roupa O que cê vestir eu vou fazer questão de tirar com a boca Fecha a porta do quarto, esquece Coloca aí no modo avião O destino da viagem, cê já sabe coração Não precisa de cinto nem roupa O que cê vestir eu vou fazer questão de tirar com a boca Fecha a porta do quarto, esquece Coloca aí no modo avião O destino da viagem, cê já sabe coração Não precisa de cinto nem roupa O que cê vestir eu vou fazer questão de tirar com a boca Música Música Legenda Adriana Zanotto